Quais são os benefícios ou malefícios? O que muda com esse aumento do etanol na gasolina? Vamos lá. Foi de, sei lá, de 25 para 30, né? Um negócio assim. Mas já tem bastante, né? Por incrível que pareça, o uso do etanol no nosso combustível é excelente em termos de potência. Excelente, né? O motor gosta... Falar que a Podium é a melhor gasolina do mundo, sim. É muito boa. É muito superior à que a gente encontra na Europa, por exemplo. Por isso que a gente é parceiro da Podium agora no Motor Grid. É nível de potência parecido com o E85 que o pessoal tem lá fora, nos Estados Unidos. Pô, parecido assim, né? Um pouquinho abaixo, obviamente. O Dub Brasil... Abraço aí, velho. A gente boa pra caramba. Eu vejo o vídeo dele legal pra caramba, cara. Ele mandou perguntar pra você se ele bater e vai pro hospital ou pra funilaria. Ó. O que é isso, cara? Depende do que quer arrumar, né? Depende da pancada. Um abração, velho. Obrigado por estar assistindo. O Dub é gente fina demais. Com um bom coração demais. É difícil ver um cara que passou pelo que ele passou e manteve o alto astral. É, isso é verdade, né? É difícil. A maior chance é da pessoa entrar num nível de depressão alto e não querer mais viver. Entra numa espiral negativa, né? O Dub pode me corrigir se eu estiver errado, assim. É um cara que tem que chamar pra ir pra cá. Tipo assim, uma pessoa que nasce com uma deficiência, a vida inteira ele vai se adaptar àquilo. Agora, quando o cara tem uma vida... Ele não tem outra referência, né? Eu tô mandando agora aqui, Felipe, pra entrar em contato com o Dub, pra chamar ele. Vamos voltar pro etanol. Então, é muito bom no quesito potência e performance o etanol da nossa gasolina, né? Muito bom. Por quê? Vamos lá. A octanagem que a gente vê no... Pessoal, todo mundo fala, esse combustível tem tantas octanas e tal. É basicamente a resistência do combustível à compressão. Então, se você... Como que funciona o motor? Tem um cilindro aqui, né? Então, tem o pistão aqui que sobe e desce. Sobe e desce. Esse é o pistão. E ele fica num cilindro aqui. Aí, entra aqui a mistura de ar e combustível. Ele vai comprimir tudo. E aí, vai virar a vela. Vai incendiar e a explosão vai jogar ele pra baixo. Esse movimento pra baixo é o que gera força, né? Quando... Então, você entende que tem um momento que o pistão tá subindo, que ele tá comprimindo essa mistura de ar e combustível aqui, certo? Quando o combustível é de má qualidade, nesse momento que ele tá comprimindo, o combustível já detona sozinho. Sem a vela. Antes da vela. Antes do momento da vela. Entendi. Isso é a chamada pré-ignição ou detonação. Então, quando você tem um combustível bom, você consegue comprimir ele mais e não tem essa... Ah, só voltando. Por que isso é ruim pro motor? Porque isso rouba a potência. Se o pistão tá subindo e isso aqui já começou a ter a explosão, você recorda que é uma força contrária ao movimento de subir? Sim. Tá roubando potência. Tá perdendo potência. Então, o ideal é que isso tenha combustão, tenha explosão no momento certo, na hora que a vela sobe. Isso pode até quebrar o motor. Quebra a saia de pistão, quebra a vela, quebra um monte de coisa num nível extremo. Sim. Quando o álcool, ele tem muito mais resistência à compressão do que a gasolina. Tá lá. Não tem tanto quanto o diesel. O diesel tem mais ainda, né? Tanto é que o diesel nem vela tem, né? Isso aí. Ele funciona na pressão. Então, quando a gente usa um pouquinho de álcool na mistura, esse combustível, que é uma mistura de gasolina e álcool, ele passa a ter mais resistência à detonação. Pode oferecer um desempenho melhor. Ponto. Qual que é a desvantagem disso? Um, se o carro não tem um sistema de injeção de combustível que consiga compensar essa diferença de álcool na mistura, você pode ter alteração no funcionamento do motor. Então, antigamente, os carros eram um pouco mais analógicos, ele não tinha essa capacidade de correção. Ele não percebia, vamos dizer, o que tinha álcool. E não mudava ali a questão da injeção. Ah, só uma informação para completar. É assim, ó. Quando você vai... Tem um espaço de ar aqui. Para você fazer uma mistura ideal entre ar e combustível, para a gasolina, você precisa de 14,7 partes de ar para uma de combustível. O álcool é nove partes de ar para uma de combustível. Ou seja, no mesmo volume, você precisa de mais álcool para gerar a mesma caloria. Por isso que ele consome mais. Perfeitamente isso, exatamente. Por isso que um carro álcool, você precisa injetar mais para ele sumir. Ter aquela mesma performance. Isso. Então, hoje em dia, as injeções eletrônicas, elas têm uma capacidade de compensar diversos fatores. Então, quando ele percebe que o carro está com combustível, que está demandando mais volume, por exemplo, tem mais álcool no combustível, a própria injeção eletrônica vai fazer o bico injetor injetar mais lá. E aí vai chegar no ideal dela. Agora, você pega um carro antigo que não tem essa inteligência, essa capacidade de correção, você muda a forma de funcionamento dela dentro do motor. Entendeu? Então, não é de todo ruim para o desempenho do carro usar álcool. Na verdade, é muito bom. Só que você tem que garantir que o seu sistema de alimentação de combustível, ou seja, sua bomba de combustível, seu bico injetor, tenha um fluxo suficiente para alimentar o carro. Entendeu? Mas eu imagino... Entendi, está claro. Eu imagino que mesmo os carros modernos deva existir nessa capacidade da injeção de mudar o funcionamento do motor, eu imagino que deva existir um limite, porque senão qualquer carro seria flex, vamos dizer. Hoje em dia, em geral, esse limite vai de 25% a 35%, tanto para cima quanto para baixo. Tá. Por que as fábricas fizeram isso e que foi genial? Novamente, cai naquilo que a gente estava falando lá atrás, padronização de produto. Como que a fábrica ganha dinheiro? É desenvolvendo um produto e vendendo esse produto para o máximo de mercado possível para ela, entendeu? Compartilhar o mesmo motor, o mesmo negócio... O mesmo motor, a mesma turbina, o mesmo tudo. Por isso que eu fico causando na da Lamborghini, a Audi e tal, não sei o quê, mas que como empresa, como engenharia e eficiência, é genial. Você tem dois carros... Ah, a Lamborghini é genial, então. O quê? A Audi. Não, tô brincando. Como conceito de empresa... Fala, abre aspas. Vem cá, vem cá. Como conceito de empresa, é genial porque você tem no mesmo projeto, o grupo Volkswagen, você tem no mesmo projeto, com a mesma plataforma, várias aplicações e, pô, isso é para a empresa animal. Como entusiasta de carro, eu acho a Lamborghini muito cara. Ela quer um áudio. Mas é isso. Aí, o que a fábrica faz? A fábrica desenvolve lá um BMW Série 5, que vende na Índia, no Peru, no Brasil, na Austrália, no Japão. O carro é o mesmo, a ECU é a mesma. Qualquer combustível que você colocar no tanque, a ECU vai compensar, vai fazer. Lembra antigamente que tinha tropicalização, quando os carros chegavam no Brasil? Não existe mais isso. A ECU tem capacidade de se corrigir. Ah! Não, não tinha nada de motor. Ah! Você está querendo determinar, né, Eduardo? Se livrou, né? Se livrou, né? Antigamente, quando os carros chegavam no Brasil... De motor não tinha mudança nenhuma. Quando os carros chegavam no Brasil, eles tinham que fazer um ajuste de ECU, uma reprogramação de ECU, para lidar com o nosso combustível. Assim como... Imagina, você vai programar todos os carros dos carros. Assim como quando o fabricante mandava um carro para o Peru, sei lá, que é altitude diferente, clima diferente. Climado de México. É. O fabricante também tinha que fazer uma calibração específica para aquela condição. Hoje em dia não tem mais isso. O ideal é você trabalhar com tanto de sonda, tanto de pressão de turbo, tanto de avanço de ignição. Você põe o carro lá, a ECU faz a compensação e chega no ideal. Ponto. Então, isso... Antigamente era real. É. Antigamente era real. Antigamente era real. Obrigado.